Jovens, 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 como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec. Jovens, hoje eu vou falar pra vocês aqui as vantagens e desvantagens de ter root no seu aparelho. O que você ganha, o que você perde, o que o root faz, o que o root deixa de fazer. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas já tem um tempo já, e eu ainda estou desatualizado. A verdade é essa. Então, o que eu vou passar pra vocês aqui hoje é o que você ganha e o que você perde fazendo root no seu aparelho. Certo? Então, já desce aí, inscreve no canal, ativa o sino das notificações e vamos lá. Bom, Jovens, calor desgraçado, se vocês me verem suando aí, não assusta. Tá quente pra caramba aqui, tá? Eu tô com o climatizador ligado aqui, mas ele não tá, coitado, ele não tá fazendo nem boa. Eu não estou suportando mais. Então, dá valor aí, o Cirão tá derretendo aqui, ajuda nós. O root. O que que é o root, Ciro? Eu já falei aqui em vários vídeos. O root é uma porta, tá? Onde você abre a raiz do seu smartphone pra modificações. O root era chamado nas antigas de super usuário. Quando você escuta a palavra super usuário, tanto que a primeira versão do root chamava SuperSul, quando você é chamado de super usuário, o que que você tem nas mãos? O controle total do seu smartphone. Então, o super usuário tem o controle total do smartphone e é isso, tá? O básico é isso. O root nas antigas, ele simplesmente instalava um binário no aparelho. Você rootiava pelo próprio opção dos desenvolvedores, cara. Tinha um root pra cada aparelho. Jovem, pensa como é que é. Nas antigas, você tinha um root pra cada aparelho. Jovem, pensa como é que era. Você ia lá e instalava a Line 8. Instalava a Line 8, que na época era SerogenMod. E lá, junto com a ROM, tinha o arquivo de root pra aquele dispositivo. Era mais ou menos o que o kernel SU é hoje. Só que o kernel SU, ele abrange arquitetura, tá? Nas antigas, o root abrangia aparelho e versão de Android. Se você pegasse um root do... Deixa eu tentar entender. Se você pegasse um root do Android KitKat e instalasse no Lulipop, loop infinito. Era simples assim. Então, você tinha aquela questão. Vai, vai fazer, né? Vai fazer root? Olha com o aparelho, olha o root certo e tal. Chegou o Magisk. O Magisk revolucionou a parada. Por quê? O Magisk, além de ser universal, ele instala no boot. Então, ele serve pra qualquer aparelho. Obviamente, o Magisk vai atualizando também pra poder suportar novas versões de Android. Tem que se atentar a isso também. Então, o root abre portas pra você modificar seu aparelho de uma forma que a empresa mesmo, o fabricante, não deixaria. Quer te dar um exemplo bem legal? Tá aqui, ó. Redmi Note 12, tá? Com um blur no centro de controle nativo. Ô, Ciro, como? Com root. Por quê? Com root, eu instalei um módulo que mudou o build próprio do aparelho. Liberando pra ele coisas que, normalmente, ele não teria. Esse root vai danificar meu aparelho? Não. O que ele vai fazer é liberar pro meu aparelho coisas que ele não tinha. Então, esse aqui é um exemplo que eu tô dando. Ah, se gasta mais bateria? Provavelmente sim. Mas eu não tô vendo um gasto de bateria aqui, que eu poderia chamar de um gasto absurdo. Tá gastando um pouco mais, mas dura o dia inteiro a bateria. E eu tenho recursos que, normalmente, eu não teria. Então, pra mim, aqui foi vantagem. O que você ganha? O que você ganha é isso. A possibilidade de você usar recursos que você precisaria trocar de smartphone pra poder usufruir. Então, o root te dá essa oportunidade. Antes que venha uma galerinha falar, o Ciro tá incentivando o povo a fazer root. Gente, eu não tô incentivando ninguém a fazer nada. É prestar atenção no vídeo. Tem o lado bom, tem o lado ruim. O root sozinho não faz absolutamente nada. A única coisa que ele faz é abrir portas. Eu já vi gente falando. Ah, você põe root no seu aparelho. Você abre portas pros hackers invadirem. Jogos, não é assim que funciona, não. O hacker... Opa, nossa, o celular tá com root. É ali que eu vou. Vamos lá. Não é assim que funciona, não, jogos. Pra você ser invadido, vamos dizer assim, você tem que dar permissão. Com root ou sem root. Só que é o seguinte, tem muita gente que cai no famoso conto do vigário. Na promessa de dinheiro fácil, vamos dizer assim. O cara fala, nossa, esse módulo aqui, ele vai transformar seu Redmi Note 12 no Xiaomi 14. E vai gastar a bateria que um 1100 gasta. Nossa, esse eu vou instalar. Você tem que entender, Jogos. Muita coisa. Tem módulo de Magisk que não serve pra porra nenhuma. Tem módulo de Magisk que faz programas em segundo plano rodar no seu smartphone. Sabe o que eu faço quando eu vou testar um módulo de Magisk? No meu caso, eu pego um smartphone de teste e coloco o módulo. Se der ruim, eu não perdi meus dados. Eu não tive as minhas contas, vamos dizer assim, fragilizadas. Então, quando eu vou colocar algum módulo, eu testo primeiro num outro smartphone. Ah, Silvio, mas eu só tenho um aparelho e eu quero testar esse módulo. Reseta, não deixa conta nenhuma no seu aparelho, inclusive só a conta Mi. Tira tudo e testa o módulo. Porque aí, se der algum ruim, vai dar ruim só no seu aparelho. Mas as suas contas, seus dados, aí não vai ter problema nenhum. Agora, gente, quem fala que o root em si faz com que os hackers invadam, isso aí é baboseira, é balela. Não existe isso, não. O Android, jovens, ele é muito bom nisso. Em questão de tudo que acontece com o Android de ruim depende totalmente do usuário. É isso. Com root ou sem root? Fechou? E aí, jovens? Essa é a questão. Coisas que você perde usando root. Jovens, deixa eu falar com vocês. Você perde muita coisa. Primeiro que você perde a garantia do seu smartphone, caso você tenha garantia. Por quê? Para fazer root, você precisa desbloquear o bootloader. Cada marca tem um desbloqueio de bootloader diferente. A Samsung tem um tipo. A Motorola tem um tipo. A Realme tem um tipo. A One Plus tem um tipo. Então, todos têm um tipo diferente de desbloqueio de bootloader. Leva a questão. Cada um é de um jeito. Tá? É isso. Então, você tem que desbloquear o bootloader. O que é o bootloader? É a imagem de carregamento. É o sistema de segurança de carregamento do seu sistema. Ele impede que você faça instalações não autorizadas. Ou seja, bootloader bloqueado. O celular não é seu. É da empresa. Ele só vai atualizar quando a empresa quiser. Ele só vai instalar o que a empresa quiser. E por aí vai. Agora nós temos o recurso do brevente, né? Que a gente já faz coisa no Android aí. Que muita coisa dá pra fazer sem root. E tem um outro aplicativo aí também na área. Que eu também tô dando uma estudada nele. Que eu tô achando bem legal. Tem um esquilinho aí. Então, tem isso. Pra fazer root, você precisa desbloquear o bootloader. Não tem como fazer root com o bootloader bloqueado. Não existe isso, tá? Não existe você fazer root com o bootloader bloqueado. Ah, Silvio, mas a Samsung faz o rabo de quem falou. Desculpa a expressão, jovens. A Samsung fazia root com o bootloader bloqueado lá na época do Grandus. Olha onde tá o Grandus. Lá em 2013. Lá, a Samsung fazia root com o bootloader bloqueado. Porque não tinha nem bootloader, eu acho. O negócio era... O código era aberto. Todo mundo fazia o que quisesse. Vida que segue. Então, é isso, tá? Primeira coisa. Segunda coisa. Você abre portas do seu dispositivo pra todo tipo de instalação. Todo tipo de instalação. O Silvio, mas você não falou agora mesmo que o root não faz nada sozinho? Exatamente, jovens. O root não faz nada sozinho. Aí você instala o APK Manager. Que é um aplicativo que você desinstala qualquer coisa do seu dispositivo. Aí você não tem noção do que você tá fazendo. Aí você vai lá e desinstala o Systemwide sistema. Acabou. O root vai te dar a permissão pra você desinstalar o que você quiser. E aí, com o APK Manager, o que vai acontecer? Você vai desinstalar o aplicativo. Systemwide, porque você acha que o Systemwide sistema não vale de nada, serve pra nada. Você desinstala. O celular vai rodar até reiniciar. A primeira vez que você precisar reiniciar o celular, o celular não vai ligar mais. Ele vai tentar dar boot e não vai conseguir. Porque o Systemwide não tá funcionando. Ele rodou até então por causa do cache dele. Limpou o cache, o celular desliga e não liga mais. É isso, tá? Então, pode acontecer. Outra coisa. Módulos não compatíveis com o seu dispositivo. Você tem um módulo lá, exemplo, tá? Você tem um módulo que vai levar a taxa de atualização do seu smartphone pra 144 Hz. Ele só suporta até 120 Hz. A tela vai dar pau. Ah, eu tenho um módulo aqui que vai... Vai... Sei lá. Aceitar a instalação da Systemwide de outro aparelho. Isso não existe, tá, Jó? Tô só julgando. Você vai instalar. O celular vai entrar em loop. Ah, tem um módulo aqui. E tem os caras que fazem... Não, tem um módulo aqui que ele aceita instalar aplicativos do Android 14. Aí você instala, vai instalar o plugin em celular em loop. Então, esse tipo de coisa também. Aplicativos milagrosos. Você tem um aplicativo que ele vai fazer o celular rodar o Geisha Impact em 120 FPS. Não vai. Depende do processador. O módulo não vai trocar o processador do seu aparelho. Então, você tem que pensar nisso. Então, tem muita instalação que a galera faz sem saber metade pra que que serve. E aí, jovens? Entra a questão. Você vai fazer esse tipo de instalação. É uma instalação que o root vai permitir. Eu matei o Mi 8 Lite por causa de módulo de Magistri. Eu fui instalar um módulo. O cara do grupo do Telegram falou, este módulo é para o Mi 8 Lite. Na hora que eu instalei o módulo, que eu vi o script do módulo, está lá. Mi 8 Explorer. Puf! Meu Mi 8 Lite entrou em Fastboot e nunca mais saiu. Então, jovens, pense nisso, tá? Pense nisso. O root, ele te dá a chave. Você abre a porta e dependendo da porta que você abrir, você se ferra. Tá? Então, o que eu recomendo? Você quer fazer root? Estuda primeiro. Aprenda o que é. Aprenda como faz. Aprenda o que é que pode fazer, o que não pode. Conheça seu smartphone. Conheça o que ele roda, o que ele não roda. E por aí vai. Não dá, jovens, para você sair instalando as coisas parecendo maluco. Você vai matar seu smartphone. E mais uma vez eu repito e reitero. O root não faz nada sozinho. O root depende totalmente do usuário para fazer qualquer coisa. Fechou? Bom, jovens, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus. E tchau. E dá valor no vídeo aqui com o cirão. Tá de repente. Jovens, eu comprei. Eu vou comentar com vocês aqui. Eu comprei um limitador de apetite e um termogênico. Da Grow. Chegou rapidão. Cara, o negócio é tenso. Porra, olha aqui como é que eu tô. É, meu filho, tá brabo. Grande abraço a todos vocês. Fique com Deus e tchau.